O nível mais alto de necessidade humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. Mais de 15 vezes a população da cidade de Nova York. Hoje, mais de 125 milhões de mulheres, homens e crianças necessitam de assistência humanitária. Nós somos parte de uma humanidade compartilhada. Nós precisamos trabalhar juntos para ajudar a todas as pessoas, em todos os lugares. Em 23 e 24 de maio, o secretário-geral Bang Moon vai realizar a primeira Conferência Humanitária Mundial. O mundo vai se unir para prometer, prevenir e acabar com conflitos, para proteger civis e respeitar as leis de guerra, para garantir que ninguém fique para trás, para trabalhar de forma diferenciada, para investir na humanidade. Saiba como você pode fazer parte deste evento histórico. Visite o nosso site para saber mais.